Quando você tem dificuldade com a pronúncia, com algumas pessoas vai acontecer o seguinte. Com algumas pessoas vai acontecer o seguinte. Com algumas pessoas, elas vão pensar. Eu não sirvo para isso. Eu não consigo falar. Então, eu nem abro a boca com medo de falar alguma coisa errada. Só que se você fizer isso, se você nem abrir a boca com medo de falar errado, você simplesmente nunca vai falar certo. E eu sei que pode parecer idiota eu falar isso. Mas é a mais pura verdade. E ontem mesmo, tem uma aula que eu dou dentro do meu programa, que é uma aula em que eu escuto o momento dos alunos, os obstáculos que eles estão vivendo, para poder ajudar eles nesses obstáculos. E muita gente relata medo, vergonha, insegurança, na hora de agendar, por exemplo, uma aula de conversação que eles têm dentro do programa. E o que acontece? Enquanto você não faz a sua aula de conversação, você simplesmente não evolui. E aqui com a pronúncia acontece a mesma coisa. Vocês muitas vezes têm medo de falar errado. E o medo de falar errado faz com que você não fale. E aí você não fala, e você fica sempre aumentando e alimentando esse medo de falar errado, e nunca vai falar. Você está fadada ao fracasso. Como eu não quero que isso aconteça, a gente precisa resolver isso com o nosso passo a passo. Então, atenção. Quero que você preste bastante atenção nesses pontinhos aqui, que são bem importantes. Parece uma coisa muito simples, mas se você, de fato, incorpora isso aqui, que eu vou mostrar para você, você vai ver a diferença, tá? Os meus alunos sabem que se tem uma coisa que eu gosto demais de ensinar, é pronúncia. Então, a primeira coisa é você finalmente colocar na sua cabeça que não existe você decorar todos os sons do francês e acertar de primeira e para todo o sempre. Isso é o grande erro. É muita, muitas vezes as pessoas acham que precisa estudar mais pronúncia para começar a falar. Isso não existe. Enquanto você não mudar isso na sua cabeça, você está fadado ao fracasso com a língua francesa. Só vai melhorar a pronúncia se você falar. E aí, parece contraditório, porque eu sinto que eu não consigo falar porque eu não tenho pronúncia, eu não consigo acertar a pronúncia, mas ela está me falando que eu preciso falar. E é isso mesmo. E aí vai o segundo ponto. Você precisa entender e aceitar que você vai errar e muito. E está tudo bem. Ninguém sai aceitando de primeira. O meu filho tem várias palavrinhas que ele fala erradas. E a gente consegue entender ele. E a gente sempre tem que focar na comunicação. Esse é o primeiro ponto, quando a gente vai aprender um idioma, que tem que fazer sentido, que você tem que correr atrás. Você não tem que correr atrás de gramática. Você não tem que correr atrás de nada mais, a não ser da comunicação. Quando eu falo que você tem que correr atrás da comunicação, significa que o seu objetivo é que você consiga interagir com pessoas em francês. Esse tem que ser o seu primeiro objetivo. Não adianta você querer começar acertando 100%. Isso não existe. Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos do que o meu filho fala, né? Que a gente consegue entender, mas ele continua falando errado. E às vezes ele percebe que ele fala errado, dependendo da nossa reação. Ele fala, por exemplo, vamos velantar. Ao invés dele falar levantar, ele pronuncia errado. Ele fala velantar. E tem outra coisa. Quando a gente fala, ah, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal outra. Ele escuta isso tão rápido, que ele fala quem. Então, ele não fala tem que. Ele fala quem. Então, ele fala assim, mamãe, quem pegar água? Quem pegar água? Significa, tem que pegar água. Bom, isso faz com que eu não consiga entender ele? Não, de forma alguma. Isso faz com que ele esteja treinando e testando. Talvez em um ambiente funcione, em outros não. Então, por exemplo, ele consegue usar esse tipo de vocabulário comigo, com o pai dele, com os avós. Mas talvez se ele vai falar com uma outra criança, essa outra criança não vai entender ele. E aí ele vai percebendo que ele precisa ajustar a pronúncia dele. E isso acontece com vocês também. É normal você entender no começo mais do que você fala. Porque provavelmente você pratica mais o entendimento do que a fala. Agora você precisa aumentar a sua quantidade de colocar a boca pra funcionar, né? Então, ó, aceitar que tá tudo bem errar. Ah, essa é uma grande, é um grande desafio na vida de todo mundo, principalmente adultos. A gente acha que a gente nasceu pra ficar acertando quando a gente ficasse adulto. Só que se você só acerta, você não aprende nada novo. Só aprende algo novo quem tá disposto ao risco, ao risco de errar. E tá tudo bem, vamos ser sinceros. O que vai acontecer de aí muito ruim se você errar uma coisa que você tá falando? Se você pronunciar um pouco diferente do que deve ser? Provavelmente nada. Só que você não pode também se eu não mudar nesse lugar, do tipo, ah, eu pronuncio mal, mas eu vou falar assim mesmo. Porque você consegue mais do que isso. E porque a gente tá aqui no mundo pra evoluir todos os dias, né? Então, chega de você achar que você vai errar e que isso é uma catástrofe. Tá tudo bem errar. Você só vai melhorar se você aceitar que você vai errar. E entender que você precisa disso pra treinar a musculatura. Você precisa falar pra treinar a musculatura. A pronúncia não é uma coisa que você racionaliza e consegue aplicar. A pronúncia é uma coisa que você tem que treinar. O que que acontece com os sons, né? U, U, ã, ã, ã. Você precisa treinar uma musculatura que você não tá acostumado a usar. Em português, a gente tem um espectro de sons. Em francês, a gente tem um espectro de sons, outro, que em determinado ponto coincidem, mas tem alguns sons que existem só em português e outros sons que existem só em francês. Como o francês e o português vêm do latim, a gente tem uma grande vantagem. A gente consegue acelerar a forma como a gente fala. Acelerar não de falar mais rápido, mas acelerar a qualidade da sua fala em francês. No entanto, se você nunca treina, você nunca vai conseguir aumentar o seu espectro de capacidade de reprodução sonora. Pra que você melhore a sua pronúncia, a gente precisa te habilitar. Vamos imaginar assim, você vai na academia e você não está acostumado a fazer determinado movimento que faça o crossfit. Então, eu tenho alguns movimentos do crossfit que eu não sei fazer. Eu não sei fazer porque eu nunca tive essa aptidão na minha vida e eu preciso preparar o meu corpo pra isso. Não só eu preciso preparar o meu corpo dando mais força ao meu corpo, ficando mais leve em determinados momentos, mas é dando a inteligência pra que ele consiga reproduzir aquele som. Por exemplo, quando eu digo que é um som que não existe em português. Ele é entre um A e um O, como a tua avó que talvez esteja não tão bom pra gente conseguir reproduzir hoje isso. Mas, se você nunca fala, é como se você quisesse melhorar o movimento de dança, do crossfit, o esporte que seja, a atividade física que seja, sem nunca praticar essa atividade física. Vocês sabem muito bem que isso é impossível. Você pode sim melhorar a sua escuta e isso vai ser importante pra você melhorar a sua pronúncia, mas você só vai, de fato, melhorar a sua pronúncia falando, tá? Tá? Tchau. Tchau.